Estamos aqui ao vivo na Bulba Olimpíada Estibal Longe 2012. Começamos hoje com o triatlon do passinho. A prova consiste em 4 metros de marcha atlética. São exatamente 2 metros de dança do James Brown. Essa exige muito do atleta. E se encerra com 2 metros do famoso moonwalk. Aí está a lista dos competidores. E temos o Felipe Ferreira, representando os Estados Unidos do América. Competidor que vem forte esse ano. Aí está o Rafael Antunes, do Zé Pirá dos Árabes Unidos. Competidor que teve alta do psiquiatra no mês passado. Pedro Marzano, veio de longe, veio da Lua. Você vem forte também. O João Gabriel, da República Federativa do Tibal. E o Fernando Caneca, representando a Nova Jamaica. Aí temos o americano Felipe Ferreira. Recebendo forte apoio da torcida. Ele que vem preparado esse ano. Pede muito o apoio da torcida. Sabe que é uma competição muito importante. Esse ano está muito bem preparado. Vamos ver como ele sai. Larga muito bem. Olha, olha a transição. Nossa, completa como um walk. E encerra. Muito bom, muito bom. Linda parte para cima. Aí o Rafael Antunes, do Zé Pirá dos Árabes Unidos. Desse aquecendo. O competidor, concentrado. Dá para ver. Ele focado. Está bem focado na competição. Ele começa muito bem. Olha o swing. Quanto swing. Joga para o walk. Encerra. Lindo, muito estilo. Muito estilo. Linda parte para cima. Temos aí o Pedro Marzano. Ele está muito bem preparado. Pede apoio da torcida. A cabeça do pessoal que veio. Se alonga. Não tem a sua competição hoje. Vamos lá. Ele pode começar. Começa muito bem. Olha a virada. O óculos sai. Mas entra no walk. Com muita vontade. Encerra bem. Muito bem. Muito bem. Temos aí o atleta da casa. João Gabriel. Representando a República Federativa do Tidal. Recebendo todo o apoio da sua torcida. Familiares. Amigos. Todos presentes. Aquece um pouco. Está feliz de competir em casa. Vamos ver. Olha ele sai. Partiu. Olha. Olha. Virou. Milwaukee. E fecha a sua sessão. Muito bom. Muito bom. A torcida vai a loucura. Atleta da casa. E aí vemos o representante da Nova Jamaica. Fernando Caneca. Esse aí que está com um pouco de preguiça. Mas se chica um pouco. Vai começar. Vai começar. Vamos lá. Nossa. Começou meio estranho. Mas está indo. Rodou. Rodou. Olha o muau. Olha o muau. Que que é isso? Que mesmo, Matheus? Nossa. Muito bom. Muito bom. Agradece a torcida. Muito bom. Agora vemos o clima tenso. Os atletas aguardando o resultado. E elas saem. Temos um vencedor. João Gabriel Muniz. O atleta da casa. A torcida vai à loucura. O campeão dessa competição. Nossa. O criado indo para assim. É vencido por João Gabriel. O atleta da casa. E pelo visto o Fernando Caneca não gostou muito. Não ficou sadisfeito com o resultado. Mas é isso. Medalha de ouro para João Gabriel. O atleta da casa.